Boa noite pra você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do Sport Breton. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem... Chocou! Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Chegou e cortou. Tentou o passe. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Meio. Griezmann. A batida. Gol! Barcelona inaugura o marcador. Nem com a defesa toda organizada, ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Bom jogador é esse. Está marcado, está acercado e consegue achar uma brecha para fazer um chute. O apito do ato nem esfriou e já temos o primeiro gol do jogo. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Procurou alguém ali na frente. Jogou a bola lá pra frente. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Maurício. E qual é a ideia por trás disso? Milton é a básica. Jogar exatamente a... Vem a batida! Ramos. Ramos. Casemiro lançou pra frente. E ele consegue o desarme. Roberto. Messi. Messi. Tem a batida. E é gol! Corteiro aberto. Está saindo. Gol atrás do outro. E aí, hein, Mourão? O que você achou do gol, hein? A zaga não viu a cor da bola. O goleiro não viu a cor da bola. E quem sabe faz o que fez, né? Belo gol. Grande jogado de um cara que sabe executar. E eles conseguem ampliar a vantagem. Tem aquela bobagem de dizer que 2x0 é um placar perigoso. 1x0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais pra passar essa bola. Estragou tudo. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Cruzamento por baixo. Não é só levantar a cabeça, acertar o pé. Como é que pode errar um cruzamento desse? Ele mandou a bola pra frente. Jack Tic. Agora é a vez de Dembélé. Modric vai tentar entrar na área. Pegou mal demais. É bem silêncio que o estádio faz. Gente, uma jogada sensacional. Que belo contra a Copa. Eles não mereciam perder essa chance. E ele chega bem pra acabar com o ataque. E ele fez mais um desarme. Arctite fez o lançamento pra frente. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão... Meu Deus! Lançamento por entre a defesa. A metida de bola. Olha o lançamento. Imagina só se ele fura essa bola. Arctite. Veio. Barralo. Meteu a bola pra frente. E está armado o contra-ataque. Metida de bola ali pro companheiro. Meteu o bico lá pra frente. Esse sistema defensivo é muito bom. Uma autêntica muralha. Mesmo que o adversário tenha de drugar. Tente passar. Tem sempre alguém bem posicionado pra interceptar essa jogada. Bola enfiada pelo meio da defesa. Está terminado o primeiro tempo. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira. Grava aí. E vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Com 2 a 0 no placar. O segundo tempo pode ser muito legal. E vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. E vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. E vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. E vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. E vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. E vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. E vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. E vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. E vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Bola em jogo para o segundo tempo Não teve nenhuma substituição para o segundo tempo O time conseguiu o contra-ataque Bola enfiada entre a marcação E é escandeio Ele veio lá do ataque para ajudar na defesa Olha só onde ele está É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente Como o time está fazendo muito bem Vem o passe Cortou com a pontinha da chuteira Isso aí é falta e o juiz confirma Cross se ajeita por ali para fazer a cobrança Cross Essa tinha endereço certo Defendeu o goleiro Linda defesa O chute foi ótimo E a defesa foi melhor ainda Todo mundo trabalhou muito bem agora E a defesa interrompe o ataque mais uma vez A metida de bola Agora é com o meio Ele agora mostrou muita qualidade na defesa A gente vê um time muito preocupado com a bola aérea Sim, dá para ver ali um bololô de jogadores se formar de vez em quando É Milton, mas precisa estar esperto esse fio dunço aí Para não se complicar se a bola vier por baixo Para não se complicar se a bola vier por cima Precisa estar atento em todos os momentos da partida Griezmann Procurou alguém ali na frente Mandou por cima Casemiro O time está muito bem na defesa e não está dando a menor chance para o adversário atacar Fez o lançamento Olha a batida Emendou Modric Vem o passe Ele chegou muito bem na bola O Giza olhou e falou Segue o jogo Modric Carvajal Bola lançada para o ataque Mandou dali mesmo Chegou na marcação e recuperou a bola Bola enfiada entre a marcação Griezmann Agora é com Messi Metida de bola por cima Messi Que foguete Para fora A defesa deu mole por dentro Vai ser difícil se segurar desse jeito Foi bem no lance Fez o corte Chegou pesado e fez falta Modric Modric Bola enfiada pelo meio da defesa Tentou o passe Mandou o chute Ih rapaz Agora complicou para eles Saiu pela linha de fundo É esse canteio Subiu e meteu a cabeça na bola O cara teve uma baita chance De aumentar a vantagem E perdeu um gol Debele Ele chega para fazer o corte Nacho Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Cross Tentou a metida de bola Messi Abriu o jogo pela ponta A falta está marcada Lançamento por entre a defesa Chegou Na hora certa Bale Tentou a metida de bola Tentativa de passe Mas houve um corte por ali Estava bem colocado Estão insistindo demais pelo meio Então abriu o jogo de vez em quando Passe para frente Nacho Busquetes Vem o passe Meteu ali pela esquerda Dembele Tiro de meta e o goleiro vai colocar a bola em jogo Modric Boa antecipação ali Matou a jogada adversária Fim do jogo O time atuou muito bem Em todos os departamentos Isso é vitória Terminado o jogo Vamos para a análise geral Do nosso comentarista Mauro Betten Do Barcelona Tem jogadores que correm muito rápido Tem jogadores que correm muito rápido Tentado de volta Tem jogadores que correm muito ruim Enfei os tempos Acab yakale Sangher Que paribola Enfim Menos Corrus Capac dific burnout Não A Algada E aí E aí E aí Olá meus amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo está tão agradável por aqui que eu percebo que está todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro está mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. A torcida que fica atrás dos gols dá um show à parte por aqui, todos apoiando a grande vequia senhora do futebol italiano. E para quem não percebeu, a ação já começou. Quem vai tomar conta da partida, hein, Maurão? Acho que a defesa adversária concorda com você. Ele vai dar muita dor de cabeça. Abriu ali pela direita. Metida de bola por cima. Costa. Recebe o Ronaldo. Busquets. Messi. Início de jogo, vamos ver qual dos times vai conseguir abrir o placar. E convenhamos que a ideia foi ótima, mas não chegou a lugar nenhum. A intenção foi ótima, mas na prática... A posição é boa. Meteu um bico nela lá para frente. Acabou com a festa do ataque. E eles ligaram o contra-ataque. Matuidi. Recebeu o passe. Vai, uma grande... A batida. Opa, que beleza. Matuidi, 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 tentou a metida de bola. Messi. Vem o passe. Apareceu bem na hora. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Messi. Procurou alguém ali na frente. Se ela tivesse chegado ao seu destino, seria uma belíssima jogada. Mas não deu. Dá para dizer que ele teve azar, né? Chocou. Chocou. Uma jogada fenomenal. Fez tudo sozinho. Pensou rápido, pegou rápido. Fez uma bela. Está inaugurado o marcador. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Chegou na marcação e recuperou a bola. Agora é com o Soares. Ele prefere recuar a bola. De bala. Bola enfiada pelo meio da defesa. Lançamento por entre a defesa. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola. Estragou tudo. Matuidi. Mandou por cima. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Recebeu em boa posição. Jogou a bola lá para frente. E a defesa interrompe o ataque. Mais uma vez. Desarmou o adversário. E saiu com ela. Bola enfiada entre a marcação. Ramsey. Alba tenta o lançamento. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Ramsey. É falta. Não tem o que discutir. Alexandro. A metida de bola. A metida de bola. A metida de bola. Vem a batida. De bala. Recebe o Ronaldo. A posição é boa. Costa. Foi uma boa finalização. Faltou pouquinho para entrar. Faltou pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol não. Agora é com Messi. Eles já recuperaram a bola de novo. Lá vem o contra-ataque. Vai chegar nele sim. Vai chegar. Alba. A batida para o gol. Este foi o último lance do primeiro tempo. O time também está merecendo a vitória. A questão é saber se o gol tem do mesmo jeito para o segundo tempo. Está 1 a 0 até aqui. O segundo tempo promete. A bola rola de novo. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto. O que é bom para o espetáculo. E claro para você que está em casa assistindo. Recebe Messi. Passou muito bem pelo alto. Chegou cortando na hora. Tentou o passe. A metida de bola para frente. E ele fez mais um desarme. Metida de bola ali para o companheiro. Messi. Perdeu. O time precisa atacar mais. Finalizar mais. Está atrás também na estatística de conclusão. A gol. Matuidi. Lançamento por entre a defesa. Piquet. Roberto. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chiellini. Fez o lançamento para frente. Ronaldo. Bramson. A metida de bola. Ele chega para fazer o corte. Messi. Tentou a metida de bola. Griezmann. Procurou alguém ali na frente. A falta está marcada. Agora é correto. Olha a batida. Bela defesa do goleiro. Uma ótima finalização. E uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Mandou a bola para o ataque. Chutão para frente. Arquitite. Botou para correr. Ramsey. Bola enfiada entre a marcação. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Vem o passe. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É. Não foi aquele passe maravilhoso. Não é fácil do que a defesa. Griezmann. Olha o lançamento. E ele chega bem para acabar com o ataque. Excelente antecipação. Como é bom o cara que sabe se antecipar o lance. Mandou ali pelo meio. A batida. Mandou no travessão. E que lugar de perder a bola. Escanteio. É uma boa chance de aproveitar. Subiu alto e pegou na cabeça. Agora faltou um pouco de sorte para acertar a cabeçada. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Deu um chutão para frente. O lance está parado. Marcado impedimento. Chegou bem. Recuperou a bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha a chave. Sobou para ele. A medida. Quase empatou. Pode ficar no quase. Calcou cabeça a rir no silêncio. Não era o melhor momento para bater. Abriu o jogo lá na direita. Suárez. Jogou na frente para ver o que dá. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. De bala. Procurou alguém ali na frente. E não é que ele conseguiu avançar? Bola enfiada entre a marcação. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí como se já tivesse acabado o jogo. Imagina só se ele fura essa bola. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Jack Tic. Mandou mal. Chegou na marcação e recuperou a bola. Roberto. A metida de bola. Parece que está faltando a vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Está em boa posição. Chocou. Que belo passo para a garantia a vitória. Agora não dá para perder. Muitas vezes no futebol de hoje o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Ele fez a falta. O juiz está certo. O juiz está certo. O juiz está certo. O juiz está certo. Acabou o jogo. Os atletas honraram a camisa para apostar em a vitória. A torcida reconhece e aplaude. Terminado o jogo. Vamos para a análise geral do novo. Vai estar palco daqueles. Aí o ventos. O juiz está certo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto